Posso ouvir o vento passar Assistir a onda bater Mas o estrago que faz A vida é curta pra ver Eu pensei Que quando eu morrer Vou acordar para o tempo E para o tempo parar Um século, um mês Três vidas e mais Um passo pra trás Por que será? Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Isso porque diz mais Se a gente já não sabe mais Rir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez Se tem que durar Vem renascido amor Bento de lágrimas Um século, três Se as vidas atrás São parte de nós São parte de nós Só de encontrar Só de encontrar E aí 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 E aí